Fala Goderiano, beleza? Eu sou o Akira e nesse vídeo eu vou fazer uma coisa inédita aqui no YouTube, até no Facebook mesmo, em qualquer lugar. Eu vou mostrar pra vocês a evolução do domínio sagrado para X6. Pra quem não sabe, né, teve uma atualização que agora você consegue fazer isso aqui, ó. Você consegue pegar o seu domínio sagrado e transformar ele em X6. Eu já tenho três domínios aqui, né, falta só um pra ser o quarto pra liberar isso aqui. Eu também já tenho a pedra. Pra quem não sabe, você tem que upar o seu domínio sagrado, tipo, lembrando que você upa por aqui, tá, ó. Tem um domínio sagrado aqui, você não pode upar aqui, ó. Isso aqui você vai elevar o seu domínio, mas upar mesmo você vai vir aqui no espaço secreto. Aí você vai aqui e vai usar, ó. Você clica em abrir. Só que eu tenho três aqui, ó. Então você, tipo assim, upa mais um, vai pegar um domínio. Aí depois você vai usar dois domínios pra abrir o segundo slot. Depois você usa três domínios pra abrir o terceiro slot. E por fim você usa quatro domínios pra abrir o quarto slot. E depois que você fizer isso, você vai ter que usar pedra, porque vai liberar pra você usar pedra. Então ontem eu já comprei o que precisava, né, que é a saia de Vênus. Agora eu vou comprar mais duas. Beleza, quatro. Então eu venho aqui no evento. Eu já tenho duas lá na mochila, então agora eu só vou trocar. Então pronto. Agora o domínio sagrado. Troquei. Venho aqui em deusas. Domínio sagrado. Abriu o quarto espaço. No que você abre o quarto espaço, ele vai liberar aqui, ó, pra você usar a pedra. Desbloquear. Aí como eu já tenho essa pedra aqui que eu mostrei pra vocês, ó, não aparecia aquilo ali antes, tá, galera? Aquele desbloquear. Só aparece agora porque eu liberei o quarto domínio. Então eu vou usar essa pedra aqui, ó, a pedra de acordar de domínio sagrado. Que ela custa seis mil gemas, se eu não me engano. Aí você vai vir aqui e vai clicar em desbloquear. Olha que da hora, mano. Agora você consegue usar tipo seis artefatos, ó. Mano, isso aqui é tanta coisa. Vocês não tem noção de quanto isso aqui dá de atributo. Sério mesmo. Ó, aqui no espaço secreto eu também consigo liberar mais seis deusas, ó. Então o que acontece aqui? Eu já tenho umas deusas normais aqui, ó. Eu já tenho quatro deusas que estavam no slot principal. Aqui no espaço secreto eu tenho mais três que eu já tinha na verdade. Então eu posso pegar duas aqui, porque aqui, se vocês não sabem, ele dá 50% do atributo. Então, por exemplo, essa deusa aqui que dá 1.400 e, sei lá, 1.800 de ataque. Ela vai dar aqui nessa parte secreta 700 de dureza e 900 de ataque. Então eu tiro a metade. Então eu vou tirar essa daqui, ó. Ó, diminuiu 17 mil de poder. Isso aqui é ruim. Isso aqui diminuiu quanto? Diminuiu 8.400. Agora quando eu coloco aqui, ó. Esse aqui que deu 8.400, ele vai aumentar 9.800. Já foi alguma coisa a mais. E esse aqui que deu 17 mil, se eu não me engano, agora deu 21 mil. Ou seja, eu ganhei mais atributos, né? E depois também eu vou liberar aqui os... Em evento de gasto, né? De consumo, na verdade. Ou de gasto. Tanto faz. Eu vou liberar esses aqui, ó. Isso aqui vai ser 300 e isso aqui 350. Como eu falei, eu vou esperar. Então eu vim aqui também no artefato, ó. E agora eu não vou conseguir colocar aqui, claro, porque eu não tenho o artefato ainda liberado. Mas ele vai liberar mais atributos. Eu não vou deixar aqui no endo. Eu vou deixar no pj. Então no pj aqui, ó. Eu vou ganhar mais esses atributos aqui duas vezes, ó. Então eu vou ganhar mais 3% de ataque. Vou ganhar mais 50 de pvp. Porque isso aqui é porcentagem de pvp. Mas na verdade dá pvp. Então eu vou ganhar mais isso aqui duas vezes. Então eu vou ganhar 100 de pvp. Vou ganhar 6% de ataque. Aí eu vou ganhar aqui dureza também. Eu vou ganhar... Quando eu upar o artefato, né? Eu tô dizendo assim, quando eu upar o artefato. Então eu vou ganhar aqui mais 16... 32% de dureza. Olha quanta coisa. Aí aqui eu vou ganhar mais 24... 48% de mais dano. Aí eu vou pegar aqui mais quantos porcento de mortal. Aqui eu vou pegar mais... 11... Espera aí. 9, 10, 12. Vou ganhar mais 24% de mortal. Nossa, mano. É muita coisa. Fora que eu vou ganhar também aqui mais 60 de pvp. Então tipo, é bastante coisa. Eu vou ganhar 160 de pvp a mais, galera. Tipo, é bastante coisa mesmo. Muita coisa. E eu não sei também se aqui ele vai aumentar mais o... O atributo do domínio, né? Porque ele tem uma combinação aqui que você usa 4. E tipo, ele ganha X de valor aqui, ó. Cadê? Onde é que eu vejo? Deixa eu lembrar aqui. Tá? É. Isso aqui, ó. O golpe divino. Mas como eu tenho 4 aqui, ó. Não sei se vai liberar 6 agora. Mas eu acho que não libera não. Mas se liberar aqui, depois eu falo pra vocês em um outro vídeo. Então, agora eu tenho como liberar aqui o X6. Tipo, isso é muito da hora, véi. E além disso, como vocês tinham visto, eu tinha aqui espaço pra 3 deusas. Só que aqui eu movi pra cá, pra o slot principal. E ainda me sobra o quê? 5 deusas aqui pra colocar, ó. Mais 5 deusas. Ah, sim, né? Só que pra eu liberar aqui esses dois, eu não vou fazer isso. Não vai valer a pena. Vou liberar outro aqui. Que eu vou usar no PJ, mas eu vou usar também no Endo. Então, eu vou pegar os próximos domínios e abrir mais ali. Eu não vou abrir esses dois aqui, porque é slot oculto, né? Então, pra mim não vale muito a pena. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou daquela última gostei, deixa aquele comentário maroto aí pra nós. E tamo junto. Valeu, Goderianos! Fui!